A expectativa para as compras de fim de ano é de um crescimento tímido. O Natal deste ano sentirá os reflexos da recuperação econômica. O Natal é um termômetro para avaliar a confiança do consumidor em relação à economia. A data é importante não só para o consumidor, como também para o comerciante, em termos de venda e faturamento. Em 2016, os comerciantes esperavam uma queda expressiva no PIB. Mas este ano, o cenário demonstra uma melhora, ainda que discreta. Olha, melhor que do ano anterior, viu? Parece que a crise está indo embora. E se Deus quiser, não só para mim, para minha família e para todos os brasileiros, espero que seja bem melhor. Estou aqui, comprei já o presente do meu bisneto para o Otávio. A crise está pegando todo mundo no país, mas o brasileiro é muito otimista, né? Os consumidores estão com cautela por causa da crise, mas a crise deve ter caráter educativo. É o que explica este educador financeiro. Porque as pessoas têm que usar a experiência anterior, dolorosa ou não, para poderem se planejar, para que elas possam reenquadrar os seus pensamentos, para que elas tenham uma vida financeira mais tranquila. Não adianta nada nós passarmos pela crise que passamos e ainda estamos passando e na hora que a economia se recuperar, eu manter os mesmos métodos, as mesmas formas de consumir que me levaram a ter problemas. Os sinais da melhora estão na queda da inflação e taxa selic nos últimos meses. Além disso, o consumo das famílias voltou a aumentar. É o que revelou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Este ano, 52% dos consumidores disseram que vão fazer o pagamento das compras de Natal à vista. Destes, 54% disseram que vão pagar em dinheiro e 19% disseram que vão preferir o cartão de débito para pagar as contas. De acordo com os dados, 73% pretendem dar presentes de Natal em 2017, 18% ainda não decidiram. Os itens mais procurados para presentear são 56% são roupas, 43% brinquedos, 32% perfumes e cosméticos, 31% calçados e 24% são acessórios. 63% dos presentes vão para os filhos. Maridos e esposas representam 49% dos presenteados, seguidos por 47% das mães. A estimativa é de que a data movimente R$ 51 bilhões para a economia. E para 58% das pessoas, os presentes de Natal este ano estão mais caros em relação ao ano passado. Não dá para gastar muito não, estou desempregada, tem que ser bem pouco mesmo, que cabe dentro do orçamento do marido. Então gaste aquilo que você está no seu orçamento, esse é meu dilema sempre. A pesquisa também questionou quais os principais locais de compra escolhidos pelos consumidores. 40% responderam internet, 37% disseram shopping centers e lojas de departamento. E na hora de pesquisar preços para economizar, 83% disseram escolher principalmente a internet. Muito cuidado com relação à entrega, também pegar referências dos sites que vai fazer a compra, para evitar surpresas agradáveis. Então hoje existem diversos sites que dão referências, fazer muita pesquisa não só de preços, mas da qualidade do vendedor e levando em conta também muito cuidado com preços muito baixos. Isso pode estar mostrando que há problemas ou na entrega ou na própria existência do site. A melhora ainda é tímida e para a economista-chefe do SPC Brasil, as projeções de recuperação total da economia vão acontecer apenas em 2020. Não houve muita mudança de intenção de compra em relação aos outros anos. O consumidor ainda não tem dinheiro no bolso para comprar da forma que ele comprava antes aqui. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui, no Giro News. Ok, vamos às notícias. Até a última sexta-feira, apenas 7% dos trabalhadores fizeram o saque dos recursos do PIS-PASEP. Nesta segunda fase, quem for aposentado independente da idade pode fazer a retirada. Ao todo, são 5 milhões e 100 mil trabalhadores que têm o direito ao saque. O governo espera injetar quase 16 bilhões de reais na economia. Procure a agência do banco, procure esses canais que estamos disponibilizando e busque esses recursos. Eles estão disponíveis para ser utilizados. É um recurso da população, daqueles que têm direito. Então, por favor, o que a gente peça é o máximo de comunicação possível. Inclusive, comente com outro ou um parente que possa ter esse direito para utilizar esses recursos. Vários integrantes que residem ilegalmente nos Estados Unidos foram deportados devido à atual política do governo Donald Trump. A medida atingiu também pessoas que trabalhavam há muitos anos no país. O Black Friday será nesta sexta-feira, dia 24. O Procon faz um alerta ao consumidor com relação às promoções, seja na internet ou na loja física. É muito comum nessa época de Black Friday a criação de falsas promoções. Os lojistas acabam elevando o preço um pouco antes da Black Friday e divulgam um preço que não reflete a realidade. É o famoso tudo pela metade do dobro. O consumidor acha que está fazendo uma grande compra, que está tendo um grande desconto, mas na verdade está sendo enganado. O consumidor, antes de adquirir os seus produtos, primeiro, ele precisa fazer uma análise se ele precisa ou não daquele produto. Evitar a compra por impulso. Além de evitar fraudes, ele consegue evitar a compra de um produto que ele vai usar uma semana, duas e vai gastando dinheiro e acaba não utilizando aquele produto como deveria. E um segundo ponto, que é muito interessante, é que o consumidor pesquise, pesquise, pesquise. Já já estou de volta com outras notícias aqui da nossa região. Fique agora com a entrevista de hoje. A história narra que as pessoas acreditavam que a primeira revolução industrial ia acabar com o ser humano, que as pessoas não iam conseguir emprego, que ia ser uma grande dificuldade. No entanto, a coisa evoluiu até o ponto que a gente já passou por mais duas revoluções industriais e está entrando na quarta. E nós vamos falar sobre esse tema. Hoje aqui estamos recebendo o professor Aguilberto Chagas, professor de Inovação e Empreendedorismo da FATEC, São José. E eu queria que o amigo explicasse, em princípio, o que é essa revolução industrial, a quarta revolução industrial. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Satisfação interlocutora. Eu que agradeço. Bom, a primeira coisa importante é o que você acabou de falar. Nós sobrevivemos desde a roda, desde o fogo, com a tecnologia. Então, nós fomos evoluindo e cada vez que nós evoluímos para um novo estado da tecnologia, novas necessidades se faziam presente e nós usamos isso para alavancar até o que nós temos hoje. Então, a quarta revolução industrial que está sendo colocada pelos especialistas, pela indústria, por toda a sociedade, é o uso intensivo em sistemas digitais. Por exemplo, você tem hoje os controles de carro, casa, você tem hoje a integração de diversos dispositivos, sistemas públicos de transporte, tudo isso por um smartphone. Você, aqui do estúdio, pode acessar o que está acontecendo na sua casa, pode ligar seu carro, pode controlar as pessoas que trabalham com você, pode ligar equipamentos à distância, enfim. Esse uso intensivo de digitalização é o que nós chamamos aí de a quarta revolução industrial. Outro dia eu fui ver um carro, o carro entra sozinho na vaga. É, hoje já tem esses dispositivos. Mas já tem carro até que anda sozinho na rua. Sim, os carros autônomos, eles já estão aí sendo testados e, obviamente, daqui a pouco você vai ser comum olhar aí na rua a existência desses carros. Agora, professor, uma preocupação que assalta aí as pessoas, deixa todo mundo em pânico, deprimido, é que essa tecnologia está suprimindo espaço para mão de obra. Será que o ser humano não é capaz de encontrar outros horizontes, como aconteceu com a revolução industrial lá atrás, a primeira, em que todo mundo pensava, não, vai acabar aí a manufatura, vai ter agora uma linha de produção, parará, o que era feito por 300 pessoas agora é feito por duas. Será que o ser humano não encontra caminhos para aproveitar esse avanço tecnológico e desvendar outros horizontes? O que acontece em toda a ruptura, em toda a mudança de paradigma tecnológico é você mudar o perfil da mão de obra, o perfil do trabalho. Eu, por exemplo, comecei minha vida profissional na década de 90, como cientista social, fazendo análise dos impactos das novas tecnologias, da implantação de novas tecnologias, que à época era o robô e o computador, no mundo do trabalho. Então, eu comecei, fui para dentro das fábricas a analisar como é que isso se processava. Uma conclusão básica é a seguinte, aquela manufatura, que até então era intensiva e mão de obra presencial ali, ela tinha uma formação, então a pessoa tinha que ir à escola, estudar, não tinha internet na época, não tinha nada, o cara tinha que ir lá, pegar o livro, copiar, estudar, assistir a aula e tal. Ele tinha um perfil, ele estudava coisas básicas para fazer aquilo, parte técnica operacional. Hoje, o que está acontecendo? Esse perfil está sendo substituído por pessoas com maior poder de elaboração mental, de lógica, de linguagem. Então, as universidades, as escolas vão ter que preparar uma nova mão de obra para atuar mais na operacionalização desses dispositivos digitais, que requerem um pouco mais de lógica do que no passado. Investir em uma formação, em computação, em programação, é o caminho ideal? É um grande caminho. Eu tenho um colega da faculdade, que é o professor Massanore, ele fala muito o seguinte, ou você programa ou será programado daqui para frente. Decifra-me ou te devoro. Pronto, é isso aí. Então, o que nós estamos colocando? Que não vai acabar o emprego, ele vai mudar o perfil do emprego. E, ao mudar esse perfil de emprego, ele ganha mais valor agregado. Então, obviamente, os salários também crescem e, obviamente, a economia também se desenvolve. Então, é uma roda que uma coisa puxa a outra e é fundamental para um país que quer ser um país evoluído, desenvolvido, ele tem que investir em educação básica, lá embaixo no fundamental, desde cedo lá, para a criança ir sendo preparada por desafios tecnológicos, principalmente do ponto de vista da mão de obra, que elas terão que enfrentar no futuro. Esses impactos que são naturais, num momento de mudança, de ruptura, como o senhor falou, vão causar algum tipo de impacto muito forte ou a coisa vai diluir? Eu acredito que o ser humano, uma característica dele é um ser extremamente adaptável. Nós somos sociáveis e adaptáveis. Então, nós vamos nos adaptando às novas coisas que nós mesmos vamos desenvolvendo. Por exemplo, há quatro, cinco anos atrás, nós acessávamos computadores de uma estação fixa e com muita dificuldade. Hoje, você, a maior parte, 82%, mais ou menos, segundo a última pesquisa da Anatel, dos acessos móveis no Brasil, hoje já são por smartphone. Então, o que aconteceu de cinco anos para cá? A tecnologia barateou, as pessoas começaram a comprar. Então, todas as classes sociais hoje têm um smartphone que acessa redes sociais, que acessa banco e uma série de outras coisas, e que ele acaba usando, e isso muda o comportamento dele também. Antes, você ia ao banco, ficava na fila, conversava com um, com o outro, ficava sabendo de uma coisa da cidade e tal. Hoje, você substituiu tudo isso por um smartphone que, em qualquer lugar que você esteja, você tem acesso à mesma informação. Professor, o Brasil está pronto para encarar aí essa nova tecnologia? Mas eu vou lhe pedir para a gente dar sequência nesse tema na volta da entrevista. Já, já. Não saia daí. Não saia daí. E no próximo bloco, vamos mostrar uma academia da região que desenvolveu um projeto bem bacana, que une atividade física e solidariedade. Mais detalhes você acompanha no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto